Ponto de venda mais uma vez na Nissan King Motors, que você sabe, aqui você encontra o carro que você está procurando. O meu amigo Wilson tem uma super promoção de um carro lindo, incrível. Fala aí Wilson, qual é isso? Eu vou falar para vocês hoje de uma condição excepcional de compra, que é uma Frontier S 4x4, com roda de liga leve, ar-condicionado, num precinho maravilhoso, esse carro por apenas R$ 98 mil, ele custa R$ 115 mil. Sabe onde você encontra preço menor? Lugar nenhum, só aqui na King, nosso preço é imbatível. Promoção imbatível, agora eu quero um carro menorzinho, eu quero um hatch, o que você tem aqui para a gente? Você chegou no lugar correto, olha só que carro maravilhoso, você tem um March 1.0, esse daqui é a versão 1.6, topo de linha, mas na versão 1.0, você vai comprar esse carro por R$ 35.490, e você vai pagar esse carro com uma entrada de 60% e 30 parcelas sem juros, é isso que você escutou, Felipe. São 30 parcelas sem juros, só aqui na King você vai encontrar uma condição negócio tão interessante na compra de um carro, de um pequeno grande carro que é o March. Promoção, promoção, você não pode perder, agora eu quero fazer inveja para o meu vizinho com carro de lixo. Ah, você chegou no lugar correto, olha só a inveja saindo, olha só que carro sensacional, esse é o novo Versa, eu tenho a versão 1.0 e a versão 1.6, na versão 1.0 eu estou com uma condição de preço imbatível, a partir de R$ 41.990 com ar-condicionado, com ABS, com airbag, vem para cá, sinta e sabe como é que você paga esse carro? Uma entradinha de 60% e o saldo você paga em 24 parcelas com taxa de R$ 0,99. É muito pouco juro para um carro maravilhoso que tem um espaço interno que é imbatível, beleza, nem se fala, você vai levar toda a família, todos os seus amigos aqui dentro e eles vão ficar todos satisfeitos, por isso que é inveja. E a Nissan K-Motors tem outras promoções para você, para conferir, é onde aqui? Aqui na Avenida? No melhor endereço de Nissan de Guarulhos, venha para cá, Avenida Guarulhos, 2175 e o telefone do melhor negócio em Nissan, aqui em Guarulhos, qual que é? 2423-8999, liga para falar com o Wilson, com certeza ele vai achar o carro que você está procurando. Vem para cá.